Será que o membro da Igreja Presbiteriana precisa subscrever integralmente os símbolos de fé? E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu gostaria de comentar aqui mais um documento deste Supremo Conselho, documento de número 16 deste Supremo Conselho de 2022 da Igreja Presbiteriana do Brasil. Existe uma dúvida, eu acho que, uma dúvida pertinente quanto à necessidade de um membro subscrever os símbolos de fé. Por quê? Porque é esperado, é exigido que os oficiais subscrevam integralmente os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Os oficiais são responsáveis por zelar pela prática e pela doutrina da Igreja, então eles precisam estar de acordo com a doutrina da Igreja, obviamente, né? É algo esperado, um tanto natural e até óbvio, diria, né? Mas quanto ao membro da Igreja que não exerce essa liderança, de igual forma exige essa subscrição? Então, acontece que é esperado que o membro da Igreja concorde com as doutrinas da Igreja. E o que são as doutrinas da Igreja? As doutrinas da Igreja são aquelas, a sua regra de fé e prática é a Sagrada Escritura interpretada, né? Ou seja, como é que a gente faz teologia, né? Mediante os símbolos de fé que são a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Portanto, aquele que se torna ou quer se tornar membro da Igreja, ele precisa estar de acordo com esses símbolos de fé, né? Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, na segunda página aqui do documento, é que ele coloca o seguinte, que uma pessoa ser, deixa eu usar o termo exato aqui, deixa eu procurar, o candidato que rejeita, não, não é isso não. Aqui, cabe estabelecer que pouca compreensão ou superficial conhecimento das doutrinas, por si só, não impede a admissão de um membro, né? Então, se a pessoa não entende bem ou se a pessoa tem dúvidas sobre aquilo, isso por si só não é um problema, né? Contanto que ela concorde e saiba que ela vai ser instruída de acordo com essas doutrinas, com esses símbolos de fé. Então, é bem interessante entender que existe, sim, uma certa tolerância quando se considera um pouco entendimento, uma compreensão fraca ou não suficiente e plena dos símbolos de fé. Agora, anteriormente, ele já disse, olha, se alguém entende, mas discorda e rejeita as doutrinas da Igreja, essa pessoa não deve ser aceita como membro, né? Não deve ser arrolado como membro comungante. Então, está aí uma coisa bem interessante, né? Porém, esse documento trata de outras perguntas também, um pouco mais específicas e sérias. E eu vou... essa aqui eu gostaria de ler mesmo, né? Olha só, a pergunta aqui. É correto o Conselho receber como membro comungante alguém que rejeita as resoluções do Supremo Conselho sobre o tema do aborto, declarando abertamente, por meio de artigos, entrevistas, palestras, que, em caso de estupro, o aborto legal deve ser praticado, sendo tal ação completamente defensável à luz das Escrituras? E aí, a resposta do Supremo Conselho é a seguinte. As decisões dos concílios tomadas em consonância com a Palavra de Deus devem ser recebidas com reverência e submissão, não só por estarem de acordo com as Escrituras, mas também pela autoridade que são revestidas por ordenância de Deus designada para isso em sua Palavra. Isso aqui é basicamente uma reprodução do que está na confissão de fé, né? Assim, as resoluções do Supremo Conselho, com somante a Palavra de Deus, são dotadas de autoridade e, como tal, devem ser acatadas submissamente por todos os membros da IPB e, logicamente, pelos candidatos à admissão que pretendem aderir à Igreja. Resistem à ordenância de Deus os que, sob o pretexto de liberdade cristã, se opõem ao poder legítimo da Igreja ou ao exercício dele, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem, na justiça, ser processados e visitados com censuras eclesiásticas. É dever do membro honrar as autoridades da Igreja. A rejeição ao posicionamento oficial da IPB em matéria de fé e prática que guarde sintonia com as Sagradas Escrituras configura quebra do quinto mandamento e manifestação reprovável, conduta que inabilita o candidato à admissão de rol de membros da Igreja. Por conseguinte, não deve o Conselho admitir como membro comungante o candidato que se opõe à posição oficial da IPB manifestada legitimamente através do Supremo Conselho em conformidade com as Escrituras Sagradas. E aí, é levantado aqui também sobre o assunto do aborto, né? Apologia, a prática do aborto legal é pecado? Constituir quebra do sexto mandamento? Ele não está falando da prática, ele está falando da apologia prática, né? E é bíblico, a resposta, né? É bíblico o princípio de proteção à vida desde a concepção e a sua violação importa quebra do sexto mandamento, que requer todo o cuidado e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e de outros, conforme a resposta da pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. É o fundamento doutrinário, né? Sendo excepcionadas apenas aquelas situações que envolvem justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, né? Conforme a pergunta 136. Enquadra-se nessa última situação o caso do aborto terapêutico ou necessário, conforme já se pronunciou o Supremo Conselho, através da resolução de 86, documento 48, tá aí agora isso no romano, é mais difícil de ler, tá? Pela qual repudia a legalização do aborto, salvo no caso de aborto terapêutico, quando não há outro meio de salvar a vida e a vida da gestante. Assim, considera-se pecaminosa a defesa de qualquer outra forma de aborto por quebra do sexto mandamento. Então, achei muito interessante o Supremo Conselho trazer esse posicionamento oficial, revisitando outras decisões também, mas também tornando-as claras para o maior esclarecimento, né? De qual é a posição da Igreja. Então, em primeiro lugar, uma pessoa, ela não deve discordar dos símbolos de fé. Se ela entende o que são símbolos de fé e discorda, não tem porquê ela querer fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Vai fazer parte de outra igreja, mas não da nossa. Se ela discorda, se ela está dedicadamente contra os símbolos de fé, não tem porquê. Outra coisa interessante é quanto a essa questão da submissão às autoridades. O Supremo Conselho, como autoridade, ele rege práticas e governo da Igreja e se há discordância, se há consultas, se há proposta de mudança, isso deve ser feito pelos meios legais. Então, se alguém rebelde às decisões e quer fazer isso por outros meios, né? Dando palestras, artigos ou levando isso a público, então não tem porquê essa pessoa ser membro da Igreja, né? E aí, um outro assunto importante é mais especificamente com respeito ao aborto, né? Claramente, nossa Igreja, interpretando os dez mandamentos com base no Catecismo Maior, que traz ali os seus detalhes da interpretação dos mandamentos, O mandamento de não matarás é interpretado como fazer todo o esforço necessário para a preservação da vida. Uma vez que nós entendemos que há vida desde a concepção e há um incentivo contra a vida desde a concepção, ou seja, a favor da prática de aborto, Então, isso é diretamente, né? Caminha nessa argumentação de diretamente ser contrário ao sexto mandamento, o não matarás. Portanto, não só, né? Essa pessoa não deve ser aceita como membro, né? Porque claramente, né? Está relutante e está reincidente nessa prática de pecado afirmar e entender que é isso que deve ser feito, mas não só na questão legal, né? Não é só uma questão prática de fazer parte ou não oficialmente como membro, mas é uma questão de estar em concordância ou não com a lei de Deus, né? Algo que está para além, mas, enfim, né? O ponto é que, como Igreja Presbiteriana, nós não concordamos e não podemos aceitar esse tipo de coisa em nosso meio. Então, é muito interessante acompanhar o Supremo Conselho por causa disso, né? A gente acaba entendendo melhor a posição da nossa Igreja e sabendo melhor como lidar entre nós mesmos com certos casos polêmicos, mas também como esclarecer a posição oficial da IPB para outras pessoas. Isso é muito legal.